E o Astarion vai dar a volta. Vou tirar a menina da gaiola. Véia do caralho. Ela tá aqui, ó. Vamos lá. A bosta da flor, cara. Ah, que merda. Tá, calma, 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 calma. Tem uma flor no caminho. Eu preciso pensar o que eu vou fazer. Coloquei voar pra ele? Fui bom, hein? Vamos ver o voar. Tá. Nossa, ela já tá com os clones. Ah, a velha tá com os clones, chat. Puta merda. Tá. Ah, mano. A primeira coisa que ela fez foi soltar os clones, velho. Ah, mano. Puta merda. Guardiões. Vamos lá. Com Guardiões eu vou conseguir desarmar tudo dela, mano. Vai, 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 vai. Vai, vai. Preciso acertar todas, mano. Arme espiritual e concentração. E eu acho que o Guardiões também, se não me engano. Poderia chegar aqui. Será que eu consigo de alguma maneira? Ah, ou aqui. Aqui eu acho que eu consigo chegar. Descobri quem que é a de verdade, mano. Quem é de verdade sabe quem é de mentira, né não? Peraí, tá faltando uma. Não tá? Deixa eu ver, cadê? Quantas tem? Tem uma, duas, três. Não, tem três. Beleza. Então se eu eliminar duas, tá ok. Já é um bom plano. Um, dois, três. É, dá quatro agora nesse nível, tá. Beleza, achei a de verdade. A de verdade é essa aqui, ó. É, você tomou dano e não sumiu, né? Beleza. Tá, eu vou ter... De quem que é a Vezia agora? Do Astarion. Ok. Filha da mãe, velho. Tá, eu vou ter... Tá? Tá Ai, beleza galerinha Beleza galerinha Ah, ela mandou um zombaria perversa Ai, filha da mãe Calma, aqui eu só preciso do disparada Ela consegue pegar uma poção de velocidade, será? Pronto, vivo guardiões espirituais, mano A magia mais quebrada do Dungeons & Dragons Tá, eu tenho uma ação principal ainda É... Vamos pensar Puta, eu não sei se o Silence vai me pegar Mas eu acho que pega nela, hein Será que o Silence pega ela? Eu tô com medo do Silence tirar meus guardiões, mano Eu vou ficar aqui, foda-se Eu consigo Beleza, ataquei fogo na minha arma Boa 24 de dano Bolota de fogo Mano, eu vou bater pra arregaçar agora Não, opa Ah, eu... Não, tá bom, é isso mesmo Nossa, eu vou critar, velho Mano, essa luta é muito difícil Eu apelei muito Mano, eu exterminei a chat Alto lá o que eu fiz Que forma estranha de agradecer Você merece um tapa Graças a tia Ethel, você quase morreu Você ia trocar seu bebê pelo seu esposo Não subestime, você pode criar este bebê Meu Deus do céu Que ideia Cara, que alívio, cara Nossa, ela tem 1.400 de ouro Mas eu amassei a Ethel Foi inacreditável isso Porta dimensional Ah, que legal O que que é isso aqui? Talismã opaco Facilita o portador Passa em teste de resistência à morte Bomba de gosma Obrigado demais Tá maluco Uma boa briga, cara Foi uma boa briga Foi uma boa briga, eu tô feliz Estou muito rap Agora a gente pode lutear tudo o que tem aqui Na tia Ethel Mas apelei Mano, guardiões é muito forte Mano, essa magia de guardiões é muito forte Ó a carta da Ethel É a galera fazendo os pedidos pra ela, né O olho que não dorme Divórcio amargo Olha quanta poção, velho Nossa senhora Ganância do amante Repulsa de mãe Sonhos murchos Animazinhos perdidos Tempo perdido O que é isso que eu tô pegando, cara? São poções isso aí? Eu posso beber Eu posso antes de a gente beber essa parada O que é isso, velho? Vou testar todas as poções da tia Ethel Cajado das moiras Gale, já vai ser você direto que vai pegar, mano Esse aqui é seu Ele dá raio nauseante com isso aqui Vai esse papo Um cajado irado desse Será que esse baú tá aberto? Deixa eu ver Tá Várias joias E aqui temos um TP Pô, tô doido pra ver o filme do Gran Turismo, mano Parece que vai ser mó legal O pessoal que a gente falou que é bem divertido A Playstation me convidou pra assistir lá Mas eu não consegui ir, mano Tô afimzão de ver Explica o que ela faz Ela aqui Não consigo reunir forças Encontrei uma varinha Acho que posso ressuscitar seu esposo Eu posso ressuscitar o esposo dela? Mano, isso vai dar merda, hein? Isso vai dar merda, hein? Eu não sei o que vai acontecer Mas vai dar merda E aí, Elton? Obrigado pelo Prime Oi, nenenzinho Apontar pro caixão Ou partir lá no meio? Eu vou deixar vocês me dizerem Chat, votação aí Só clicar na tela Opção 1 Apontar a varinha na direção do caixão Ou 2 Partir a varinha no meio Vocês tem que votar Vai aparecer a opção na tela aí pra vocês E o jogo vai sincronizar aí O que vocês votarem Quer dizer, pelo menos eu acho Que deveria fazer isso aí, né? Não sei se tá funcionando Olha, apareceu, apareceu Vota aí, vota aí Nossa, mas vocês querem muito Que eu aponte a varinha na direção do caixão Eu acho que vai dar merda, hein? Acho que vai dar merda, hein, chat Mas vamos lá Apontar a varinha Puta merda Vai virar um zumbi O que está acontecendo? Por que ele ainda está morto? Você sentiu algo puxar em você A criatura yearna O que você fez? A criatura está vinculada à varinha Que útil A megera cumpriu a promessa Achou que seria simples? Espera aí, talvez não seja permanente A megera cumpriu a promessa É, sua esposa Você quer ir ou não? Não se preocupe Com a varinha ele será útil pra mim Sempre dá pra enterrá-lo de novo Com a varinha ele vai ser útil pra mim Qual foi? Mas ele virou meu amigo? Segundo casamento Sei lá o que aconteceu Eu não entendi nada Mas tá lá Ele é meu brother agora Se inscreve E se inscreve E se inscreve E se inscreve